Fala, meus amores! Nesse vídeo, vim falar pra vocês três ações que estão descontadas aí pra investir agora, segundo os analistas, ok? Lembrando, não é recomendação de compra, meu amor. Você é quem tem que decidir as empresas que você vai investir. A gente traz aqui, né, Catoche? Sim! Fatos, argumentos, pra que vocês avaliem. E trouxemos também o preço máximo de cada ação pra comprar e também o preço-alvo, segundo os analistas. No final do vídeo, Catoche, aqui a gente dá presente pra vocês, meu amor. Nós deixaremos esse relatório dos analistas de graça pra vocês lerem, entenderem melhor. Primeira ação que está descontada pra investir agora é o Banco do Brasil. Coloca na tela, menino de ouro, a sigla do Banco do Brasil. Gente, Banco do Brasil, mas é muito lugar, né, Catoche? Muito lugar tem, hein? O agro, o Banco do Brasil tem muita gente que investe no agro, tem mais de 1,4 trilhão de ativos e tá entre os quatro aí, bancos, os maiores bancos de capital aberto, ou seja, que oferece aí pra você poder ser sócio do Brasil. Detalhe, pra vocês saberem também, o Banco do Brasil está entre um dos maiores bancos aí da América Latina e Caribe, Catoche. Outro detalhe, presente em 99% dos municípios do Brasil. Ou seja, gente, tem muita gente, tem por volta aí de 4,7 mil agências e, olha só, de cliente, eu anotei, tem um número de clientes que ultrapassa 68 milhões. Presença no exterior, o banco atinge em cerca aí de 100 países. Então, gente, é um banco consolidado? É. É um banco bom, na minha visão? Sim. Carol Dias acha isso. Porém, você aí, comenta aqui embaixo. O que você aí acha do Banco do Brasil? Você investe no Banco do Brasil? Conta pra gente aqui nos comentários. O que aconteceu recentemente? Pessoal, o Banco do Brasil vem com uma ideia, né, de reduzir as agências. Por quê? Porque eles querem investir no digital. Eles estão sacando, né, Catoche? A era agora é digital. Então, no olhar dos investidores, no começo dá uma polêmica, que o Jair Bolsonaro, né, queria se envolver, mandar o presidente do Banco do Brasil embora, mas isso aí não foi bom pro ruído dos investidores, teve uma queda. Porém, agora os investidores começam a olhar novamente pras ações do Banco do Brasil e, na opinião dos analistas, eles falam, opa, tá barato pelo banco que é. Vamos aqui, a gente sempre mostra alguns indicadores das empresas e é por isso que a gente põe aqui na tela, menino de ouro. PL do Banco do Brasil, 7,58 na data de hoje, 19 de fevereiro, custando 33,09. LPA, 4,37. O ROE, 10,72%. Entregou de dividend yield nos últimos 12 meses, 4,46%. PVP abaixo de 1, 0,81, indicando ação barata, na opinião dos analistas. Dívida bruta sobre patrimônio em zero e margem bruta 17,25%. Margem líquida 10,28% e a liquidez corrente 33,26%. Agora, volta pra mim. Pessoal, a gente trouxe aqui o que os analistas estão falando sobre preço-alvo e sobre preço máximo de compra e a gente vai colocar na tela pra vocês. Na opinião deles, bota aí, preço de entrada máximo, 35,01 reais. O preço atual da ação, 33,09, como eu falei. Preço-alvo, 40,50 reais. E upside, ou seja, a chance que a empresa tenha de ganho é de 18%. Se você aí, antes da gente falar as outras duas, tá gostando desse vídeo, eu sei que você, amor, você é uma pessoa bacana, gente fina. Você vai fazer o que, Catochi? Dá aquele like? Like, que esperto. Like, esperto. Like, esperto. Like, esperto. Like, esperto. O Catochi falou quatro vezes que é pra você dar o like. Então, cria aí, vai lá, bota o seu dedinho e dá o joia pra gente. Pessoal, fortalece o nosso canal. Vocês fazem com que o YouTube passe mais o nosso conteúdo. Segundo, segunda empresa falada pelos analistas é a BR Malls. Coloca na tela a sigla da empresa BR Malls. BR Malls tem participação em shoppings e detalhe superior a 63%. Com a volta da vacina, com a expectativa da vacinação, a volta dos shoppings, na minha visão é inevitável, entretenimento do brasileiro, os shoppings vão voltar, se Deus quiser, o mais rápido possível. E a BR Malls, ela faz isso. Além de administrar a maioria dos empreendimentos comerciais. Então, a BR Malls tá ligada com o shopping, né, gente? E por que os analistas falam da BR Malls, né, gente? Porque a gente, desde o de janeiro, a gente já tá começando a ver os shoppings com mais pessoas. Com cautela, claro, não tão cheios ainda, mas a empresa tem presença em bons shoppings. Então, aos pouquinhos, a gente vai vendo o que? Um otimismo, essa vacinação. E, se Deus quiser, o público começa a voltar pros shoppings. E isso atrai os olhares dos analistas. Coloca na tela os indicadores fundamentalistas da empresa BR Malls. O PL de menos 95,05, LPA de menos 0,10, o ROIC de 1,33%, liquidez corrente de 3, margem líquida menos 8,61%, P sobre VP abaixo de 1, 0,77, entregou nos últimos 12 meses um dividend yield, dando uma lambada na SELIC de 7,61%, ROE menos 0,81%, e dívida bruta sobre patrimônio de 0,32%, indicando que a empresa tem pouca dívida, margem bruta 87,83%. Agora volta pra mim. Gente, quando a gente analisa uma empresa, é importante que, dois pontos, preste atenção, você avalie todos os indicadores fundamentalistas num conjunto, tá, pessoal? Não é só um, não. É todos, tá, gente? Avaliar a empresa, o que ela faz, qual a expectativa, a gestão, e analisar os indicadores também. Gosto de deixar isso claro? Por quê? Porque senão a pessoa, às vezes, avalia um, e às vezes pode errar. Então, gente, não faz isso. Avalie a empresa com carinho, porque você se torna sócio e sócia daquela empresa. Agora, coloca na tela o que os analistas estão falando do preço-alvo e do preço máximo de compra da BR Malls. Preço de entrada máximo, R$ 9,90. Preço atual da ação, R$ 9,33. Preço-alvo, R$ 11,17. E upside de ganho, R$ 15%. E antes de falar a terceira ação, meu amor, não é ver só esse vídeo. Tem um monte de vídeo pra você aprender aqui. Então, você faz o seguinte, vem, já se inscreve no sininho pra você receber as notificações de novos vídeos, pra você ficar atento nesses conteúdos que são tão importantes pra você aí, investidor e investidora. Certo? Terceira ação na visão dos analistas que está descontada aí é a Magazine Luiza. Coloca aí, todo mundo conhece, coloca a sigla da Magazine Luiza aí na tela. Magazine Luiza, uma das maiores empresas de varejo. Como é? Ah, tá bom. Ah, ninguém sabe disso, né, gente? A Magazine Luiza, sempre fazendo propaganda, e-commerce forte, entrega, tem boa logística. Magazine Luiza, gente, tem marcas grandes, é dona da Netshoes, é dona da Shoe Stock. A empresa é consolidada, né? A gente não tem que falar, tem boa administração, boa gestão. E na visão dos analistas, ainda está barata. Detalhe, não está só também no varejo, viu, Catochi? Só pra você saber. Pessoal, por que comprar Magazine Luiza? É na opinião dos investidores, né? Eles acreditam que a Magazine Luiza tem muito espaço ainda pra crescer. Porque a Magazine Luiza, gente, ela tem um balanço, ela sempre apresenta lucro, ela inova muito, ela está na tecnologia, ela já, pra mim, é uma empresa de tecnologia. Então, na opinião dos analistas, eles falam, olha, eu acho, eles, né, eu acho que ela tem muito o que crescer ainda, tem muito espaço. Então, pra eles, eles estão sempre atentos, porque a Magalude já, ela é a empresa aí que representa muito forte o varejo. Tem favoritismo no mercado? Por quê? Porque ela tem um baita e-commerce, gente. A Magalude, ela investiu no e-commerce, né? Ela veio, ela veio nessa área digital, e toda hora se modifica, aparece uma coisa, aparece outra, eles arrumam soluções tecnológicas pra tudo, tá, gente? E o grande negócio é que boa empresa faz isso, acha a solução pro problema. E isso aí traz um otimismo na visão de muitos que estão no mercado avaliando ações. Eles acreditam que isso aí tudo faz o que? Pressiona o valor, né, impulsiona o valor pra cima da empresa. Trouxemos aqui também, menino de ouro, coloca na tela os indicadores fundamentalistas da Magalu. Magazine Luiza com PL de 476,98, LPA de 0,05, um ROIC de 9,06%, liquidez corrente de 1,34%, margem líquida de 1,33%, P sobre VP em 22, dividend yield entregue nos últimos 12 meses 0,20, ROE 4,61%, dívida bruta pelo patrimônio 0,23%, indicando que a empresa está muito equilibrada nas dívidas e margem bruta 26,91%. Volta pra mim, você aí já investe na Magalu? Comenta aqui embaixo. Carol, vou entrar, não vou, vou investir mais, o que você vai fazer? Comenta aqui embaixo com a gente. Agora, pessoal, coloca na tela, Catochinho, o que os analistas falam sobre preço-alvo e preço máximo de compra dessa empresa. Preço de entrada máximo 26,19%, preço atual da ação 25,17%, o preço-alvo 29,53% e um upside de ganho de 15%. Agora, meu amor, o que nós vamos fazer? Vem aqui no link da descrição aqui do vídeo, entra na nossa comunidade VIP, que você aí é muito bem-vindo, bem-vindo, é gratuito, para você receber, a gente vai por um relatório de 5 ações que na visão dos analistas estão baratas para você investir agora. Então, agora mesmo, na comunidade VIP, já clica no link da descrição, é grátis, é grátis, Catochinho. Na faixa? Na faixa, ó. Nós deixaremos esse relatório dos analistas de graça para vocês lerem, entenderem melhor, no link da descrição do vídeo. É só clicar no link, você já ganha de bônus aí esse relatório dos analistas. Meu amor, e você que tem dúvida, Carol, qual corretor investir, qual corretagem que tem taxa zero, né, que eu posso investir com pouco dinheiro, pessoal, não precisa ser rico, não, tá? Você pode entrar na bolsa hoje, pessoal, com muito menos do que você imagina, mas eu sei que muitos têm dificuldade ainda de abrir a conta na corretora e saber, pô, Carol, como é que eu faço? Né? E se você, meu amor, quer aprender a investir em ações na prática, porque muitos falam, Carol, eu não sei, Carol, o que eu faço? Não tem problema, a gente tá aqui pra te ajudar. Eu vou deixar um card aqui pra vocês que você vai ver lá eu comprando ações na prática em uma corretora que é taxa zero, corretagem, ó, zero. Tá aqui o card, vai lá e já faz isso, já se anime, já começa. Certo, pessoal? Um grande beijo, ó, bem aí no seu coração, eu sempre falo, voa Brasil, o resto que esquece, nós vamos voar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.